Salve, salve família Gaming! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos SparkGamings. Desde já queria pedir a vocês chegarem até aqui no canal não é inscrito, com gentileza se inscreva e ative o sininho para notar apenas as notificações de nossas lives e vídeos diariamente. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando nas divulgações dos vídeos. Estamos de volta a mais um vídeo de Medieval Danast. Seria live de segunda a sexta, mas conforme tem farms, bastante farms, construção, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar simplesmente fazendo vídeos e postando eles de segunda a sexta, às 15 horas. Vamos torcer para que dê tudo certo e a gente consiga estar preparando os vídeos de segunda a sexta, a partir das 15 horas. Então tem muita construção, tem muita exploração, tem muito farm. E fazendo live, cara, não fica bom porque assim, não fica legal estar pegando pedrinha, pegando graveto, isso aí não fica bom. Então fazendo vídeos eu consigo estar pausando. Tem gente que não gosta desse tipo de vídeos, eu depender de mim eu fico aqui farmando o dia todo, só que para a gente estar fazendo conteúdo, streamando não fica legal. Então vou estar trazendo live de Medieval e às 15 horas de segunda a sexta, com fé em Deus, a gente vai estar soltando os vídeos. Em termos dessa aqui, de até fazer isso daqui, pintar a casa, até de boas. Mas coletar pedra, pintar o muro, terminar o muro, vou mostrar para vocês já já. A cerca também, tem as cercas, às vezes farmando frutas. Tudo isso aí a gente vai estar fazendo, vai pausando, consegue pausar e o vídeo ainda continua legal. Galerinha, essa pintura da casa ficou muito, cara, mas muito legal, cara. Então vamos tentar pintar todas as casas que a gente puder. Primeiramente aqui a nossa, essa aqui é a nossa casa. Os dos aldeões, a gente deixa aí para depois. Hoje é o último dia de verão. Hoje é o último dia de verão. Aí pintamos a casa. A gente só pode pintar o que seja de pedra, isso daqui não tem como a gente pintar não, né? Deixa eu ver, olha lá, melhoria, atualização, tem? Tem uma atualização, mas é para mudar de upgrade, né? Dá para pintar todas as casinhas, galera. Olha só a nossa lojinha aqui, estamos faturando, viu? Nossa lojinha está vendendo bem, estamos faturando bem também. Então essa live de hoje a gente vai estar pintando as casas. É, o que a gente tiver de recursos. Nesse vídeo de hoje, na verdade, né? Eu ainda vou falar muita live, cara. Eu costumo de fazer as lives. Então a gente vai falar muito, muito live ainda. Eu vou pintar primeiramente aqui as frentes. Onde eu não tenho... Aqui não dá para... Não dá para dar upgrade no coisinha não? Ô, os trabalhos não podem pintar não, hein? Só podem pintar as casas, cara. Olha só. Deveria poder pintar tudo de pedra, né? Ou até mesmo até de madeira também. Como é que não consegue pintar madeira de branco? Ou a cor que queira? Na verdade, deveria poder pintar tudo. Então esse vídeozinho a gente vai fazer uns 15 minutos no máximo. A galera, a gente já fez aqui nosso barzinho, ó. Por enquanto só faz suco de uva. É a única coisa que a gente consegue fazer. É suquinho. Então vamos pintar aqui a frente. Das casas. Vou também finalizar os muros. Eu estou com algumas pedras. Eu coloquei a galera para pegar a pedra. Calcário. Aí sempre... Aí acabou o calcário. Nós temos agora um muro. Tá, beleza. Aperta aqui. Aqui. Pronto. Eu vou dar uma pausada, galera. Nós temos aí 73 pedras. É até disso que eu falo, ó. A gente vai dar uma pausada. Quando eu terminar aqui, a gente volta. Aqui, ó. Para não perder tempo e ficar só nisso aqui, ó. Apesar que se dependesse de mim, eu faria isso, né. Mas para mim e para muita gente não fica legal. Acho que o vídeo só fazendo isso também não fica bom. Então a gente pausa. E já já a gente volta, hein. Pronto. E as nossas pedras acabaram. Né. A gente conseguiu daqui... Até essa ponta. Olha só que está muito grande ainda para a gente estar finalizando. Tem outra coisa também. Que eu quero ver se eu mexo aqui agora. Os calcários também acabou. As pedras acabaram. Amanhã a galera vai coletar mais. Amanhã acho que seria outono. Aí foi primavera, verão, outono, né. Acho que amanhã seria outono. Eu vou também aproveitar e fechar aqui essa cerca. Mas antes de fechar essa cerca. Eu queria aqui organizar a minha plantação, galera. Como amanhã é o novo gerenciamento. Amanhã é uma nova temporada. Campos. Ó. Já está preparado ali repouso. Nem lembrava que eu tinha postado para plantar. A gente vem aqui. Bora clicar aqui. Não. Vem aqui limpar. Escolhe alguma coisa. Eu vou plantar linho. Cara, linho. Vou fechar isso aqui tudo de linho, galera. Linho a gente precisa bastante. Né. Limpar. A ver. Eu nem sei se eu tenho, mas eu vou botar para plantar. Caso a gente tenha. Ele já vai plantar ali automaticamente. Centeio. Que eu também não sei o que seria. Dá dois cliques. Altera aqui. Escolhe a quantidade. Aqui. Limpar de novo. Linho. Já botei. Beterraba. Se não der, eu tiro esse repolho. Já estava ali automaticamente. Eu nem lembrava que eu já tinha feito isso. Cadê? Papula. Ou eu não sei. Se é só o que a gente pode plantar aqui na estação. Então. Papula. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cebola. Eu botei cebola. Eu acho que eu não botei cebola não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não botei cebola. É. Não tinha colocado cebola não. Tá bem? Ainda bem que eu olhei. Pronto. Isso daqui já está salvo. Galera. A gente vem aqui. Confirmar. Pronto. Vou também cercar aqui. O... O muro também. Quando eu terminar, eu volto. Eu vou pausar o vídeo. E quando eu terminar de fechar isso tudo aqui, eu volto. Já volto, galerinha. Prontinho, galerinha. Fechei a cerca. Fechei tudo. Isso aqui é a parte da agricultura. Vamos estar indo dormir. Olha como fica melhor, cara. Até para a gente estar enxergando a casa aqui no escuro à distância. Vamos estar pintando tudo. Olha lá a casinha branca lá. Dá para ver mais depois, né? Casinha do pai. A gente também já está preparando para fazer... A parte da... 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 Energia, né? Da iluminação aqui na vila. Já estamos preparando isso. Pode ter certeza disso. E mudança de estação. Beleza. Desafios. Quando chega a hora, é... Heralde e tal, blá, 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 blá. Vem cobrar os impostos, né? Vamos ler aqui o que está esquecido. Quando chega a hora, o Heralde aparece na taberna em Gostóvia. Anice ou Gesérica. Conversam com ele e permite que você aceite um dos desafios do rei. Essas tarefas não são obrigatórias, mas a conclusão bem-sucedida do desafio resultará no aumento da sua reputação, da dinastia e no fortalecimento de seus relacionamentos com o rei. Olha aí. E olha o conhecimento só para a gente ver. Não. Beleza. Tainá de boas. Então nós estamos no outono. Vamos confirmar. Cadê? Mapa. Outono. Creio eu que inverno, né? Primavera, verão, outono e inverno. Seria isso. Olha a casa branca como já fica diferente. Esses pomares aqui eu plantei ele. Ó. Opa. Já dá para colher, galerinha. Aí sim, hein? Aí sim, gostei. Aí. E aqui? Aqui ainda não está maduro, mas pelo menos... Cara, demorou, galera, para a gente poder pegar isso daqui, bom. Galerinha, demorou, mas demorou muito, muito mesmo. Talvez isso aqui sirva para fazer suquinho lá para a gente, né? Então assim, galera, vamos ver se a gente faz uns 10 minutinhos de vídeos. Então a gente pintamos a casa, né? Pintamos a casa. Nesse vídeo de hoje. A gente também fechou um pouco o muro. Fechou um pouco o muro. Amanhã, o que é que eu vou fazer amanhã? Eu vou lá na mina farmar pedra, né? A gente vai explorar amanhã até a mina. E tem uma missão que eu quero estar fazendo. Caçar alce, né? E caçar búfalo. Eu vou ver se nessa jornada aqui a gente vai até a mina farmar pedras. A gente tenta matar um búfalo. E tenta também matar um alce para a gente estar fazendo aí essa missão. Deixa eu ver se tem pedras aqui. Que a galera farma pedras e calcário para a gente. Só farmou dois. E farmou também aqui pedras. 15 pedras. Deixa eu puxar essas pedras para cá. E dinheiro, galera. Olha só. Eu vou limpar isso daqui. 455 moedas. Deixa eu pegar para cá. Vamos ver quanto é que nossa lojinha vai fazer amanhã. Então, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like maroto para estar ajudando na divulgação dos vídeos. Se inscrevendo e ativando o sininho. Nós nos encontraremos em uma próxima live ou vídeos que a gente estiver postando aqui no canal. Um abraço a todos. Fui. E até a próxima. Tem uma galerinha que prefere sentar aqui, né? E tem uma galera que vai lá para o bar. Tem uma galera lá no bar. E tem uma galera que prefere aqui tomar um solzinho de manhã cedo, né? É bom tomar um solzinho de manhã cedo. Olha, galera. Tamo junto. Até a próxima live ou vídeo. Fui. Tchau.